Até onde vai o limite da maldade? Teve uma bicha na minha época, né, que estava no mesmo alojamento que eu, foi gerando uma multa porque ela deitou, né, a Pamela deitou ela, colocou a prótese, e até então foi gerando diárias e diárias, e nisso foi gerando um valor muito alto. E a Pamela, chegou o momento que a Pamela não deixava essa bicha sair do alojamento, sem que ela pagasse essa multa, que já estava altíssima. E foi aonde que a Pamela perfurou os dois seios dela. A pessoa que não mostra o rosto revela mais. Quando que você começou a trabalhar para a Pamela Volpe? Em 2014, eu vim para cá, para a cidade, eu vim através de informações que eu obtive com outras travestis. E aí eu passei a conviver no pensionato dela. Como é que funciona isso? O que que acontecia? A restrição é você ser submisso a ela. Você tem que ser totalmente submisso a ela. E foi aonde eu conquistei a confiança dela. Ela é quem? A Pamela Volpe. E como é que funciona essa submissão? O que que vocês têm que fazer para conseguir trabalhar? Ela não aceita que você diga não, para nada. Se ela for dar uma volta na cidade para procurar bichas que estão no ponto dela, entendeu? A gente tem que ir com ela, se ela chamar. E ela não aceita não. Sempre você tem que falar sim. Porque é motivo de você apanhar. E não só dela. Ela chama as outras bichas do alojamento também. A Pamela Volpe é um monstro. Monstro. Não posso chamar aquilo lá de ser humano. Porque não existe ser humano igual àquilo. Quase um ano trabalhando com Pamela Volpe e nossa entrevistada decidiu fugir. Isso mesmo. Ela aproveitou uma ida ao dentista e nunca mais voltou para o alojamento. A ex-funcionária de Pamela Volpe nos disse o seguinte. Que a mulher trans ou a travesti que quisesse ser uma profissional do sexo em Uberlândia, deveria pagar para Pamela Volpe, para ficar em algum ponto nas ruas da cidade. E se ela não tivesse um lugar para dormir, ela podia ficar no alojamento oferecido por Pamela. E deveria pagar um valor a ela. Esse valor era para dormir e tinha direito a uma refeição. Quando o profissional do sexo não podia trabalhar, ficava devendo, ela tinha que fazer algum tipo de trabalho na casa. Lavar roupa, limpar a residência. Isso acontecia para todas as pessoas que estivessem ali. De acordo com essa ex-funcionária, na época dela chegou a ficar nesse alojamento mais de 20 profissionais do sexo. Nas ruas, quem não pagasse pelo ponto também sofria. E muito. Em um primeiro momento, ela não pode nem sonhar. Nem sonhar que a pessoa esteja trabalhando sem ela saber. Porque se ela souber, ela já dá um jeito de ir até lá e já chega, ela não quer saber de nada. Ela não quer saber o motivo, ela não tem argumento. Já chega impondo com agressões mesmo. A ex-funcionária de Pamela Volpe, durante meses, braço direito dela, disse que era obrigada a participar das rondas. A ex-funcionária de Pamela Volpe disse o seguinte. As rondas funcionavam da seguinte maneira. Pamela saía de uma certa hora da noite e chamava mais três funcionárias ou quatro para irem junto. De carro, elas percorriam os pontos de toda a cidade. Se elas pegassem alguma profissional do sexo, mulher trans ou travesti, que estivesse trabalhando nas ruas e não tivesse pagado nada para a Pamela Volpe, essa pessoa, ela era espancada. Isso acontecia várias vezes na semana, segundo essa ex-funcionária. Ela disse que o período que trabalhou lá viu muitas coisas horrorosas e que ela decidiu deixar tudo aquilo. Decidiu deixar a vida nas ruas para ter mais sossego e a consciência tranquila. Teve uma bicha no bairro do Isoge, que eu estava junto também, que nós agredimos ela porque ela não pagou a diária, né? E assim, ela ficou bastante machucada. Nós estávamos em um grupo de quatro pessoas, quatro bichos, mais a Pamela. Nós chegamos já com pontapé, murro, soco, o que tivesse que acertar, a gente acertava, entendeu? Pamela Volpe é ex-vereadora de Uberlândia e está presa. Ela e mais duas pessoas são investigadas pelo Ministério Público Estadual por fazerem parte de um grupo criminoso que detinha um monopólio de pontos de prostituição na cidade e ainda financiava procedimentos estéticos clandestinos para vítimas trans. Pamela Volpe e a parceira dela, Lamar Bionda, chegavam a implantar silicones em casa mesmo. A morte de uma travesti em 2015 pode ter sido causada em razão desse procedimento ilegal e sem qualquer técnica. A ex-funcionária de Pamela não tem dúvidas de que as mortes foram causadas pelas coordenadoras do bando. Homicídio de 100%, 98% é fato. Ela está lá dentro, porém tem gente aqui do lado de fora recebendo a diária por ela. Entre os crimes investigados, lesão corporal, roubo, ameaça, exploração sexual e homicídio. Na manhã desta segunda-feira foi realizada a Operação Libertas. O GAECO cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão contra as investigadas. Para quem viveu os horrores provocados pela organização criminosa, é preciso união de todas as profissionais do sexo, trans e travestis, para acabar com o esquema. Por eu já ter passado dentro do alojamento dela, ter sido, bem dizer, sem quase o braço direito dela, eu sei quem é Pamela Volpe, muito bem, e ela bate, bate, ela rouba, rouba das bichas, manda roubar e mata. E isso está bem nítido, e eu sou prova viva disso. Coloque na mídia, procure o Ministério Público, assim como eu tenho procurado. Vamos todos, todo mundo se juntar, gente. Não tenha medo dela, não. Se nós juntarmos, a gente consegue colocar ela onde ela merece ficar. Não tenha medo dela, não tenha medo dela, não.